Agora chegou aquele momento de dar para o diretor, para um dos diretores que está aqui hoje, de Casa Cor, o presente que a gente trouxe lá do Ceará, e o César Revorelli! Ei, que legal! Quando eu cheguei ali no laude de imprensa, que eu olhei, eu disse, onde está o Oli? Mimetizada completamente. Não foi por querer, não sabia que tinha essa cortina. Mas hoje eu sempre penso, que roupa eu vou abrir o programa hoje lá? Olhei essa aqui e falei, é essa? Eu achei que você tivesse roubado um pedaço de cortina que tivesse sobrado da obra e tivesse feito a sua blusinha. É uma ideia. É uma ideia! Muito bom! Você sabe que, primeiro, muito obrigada por receber a gente aqui. Ah, e eu que estou super contente, mega contente. Eu estava vendo quando é que ia ser a nossa vez na TV Casa Cor. Agora estamos aqui. Chegou! São 30 ambientes esse ano. 30 ambientes, 52 arquitetos e muito, muito, muito compromisso com nossa cultura. Eu acho que é isso que é mais bacana aqui na Casa Cor Rio Grande do Norte. O que que era essa casa aqui? Isso aqui é, eu costumo dizer nesses últimos tempos, que isso aqui é a melhor representação do jeito de morar do Portuguai, num momento já bem passado, bem naquele momento de segurança, de tranquilidade. E é uma casa completamente rodeada de pomar, de jardim, enfim, e que a gente tentou trazer para o conceito da Casa Cor, resgatar isso daí. Eu acho que é isso que o visitante vai encontrar aqui, uma casa com bastante informações, obviamente, de tecnologia, né, de novos materiais, do conceito dos profissionais, do talento dos profissionais. Mas, acima de tudo, esse jeito, pode guarda e morar. Como é que foi a tua busca para esse ano na Casa Cor? O que que você ficou olhando de casas de construção? Como é que você chegou até esse imóvel? Todos os anos é sempre a mesma coisa, né? Nós vamos passear pela cidade e passávamos, eu e o Luciano, meu sócio, aqui, e eu olhei e disse, é essa daqui. E essa será a Casa Cor Rio Grande do Norte esse ano. E eu acho que foi muito bacana, porque nós dois, assim, entendemos naquele momento e naturalmente que aqui seria realmente o nosso projeto. E foi muito bacana, eu acho até que você participou um pouco disso aqui, né? Você viu até isso aqui como é que era. Sabe, ver hoje tudo absolutamente harmonioso, o projeto super bem costurado, eu acho que isso é um prazer muito grande. É gostoso, né? Depois de ver as pessoas circulando. É, sensação de dever de casa cumprida. Muito bem, é o seu segundo ano de Casa Cor aqui? Terceiro ano, é, terceiro ano de Casa Cor Rio Grande do Norte, eu fiz o ano passado, ao mesmo tempo, fiz a Casa Cor Alagoas, montei lá, mas esse ano é só Rio Grande do Norte. Só Rio Grande do Norte. Bom, e são quantos profissionais, você falou, 50? 52 profissionais. 52 profissionais, como é que você faz essa triagem e como é que esses profissionais chegam até você? Pois é, aqui foi super fácil, porque a gente sabia, o Masterplan, ele foi muito rigoroso. Eu acho que a gente tem um circuito completamente funcional, as pessoas não saem dessa vibe de visitação, né? Todos os ambientes são perfeitamente visitáveis. E aí, assim, uma vez que a gente estabeleceu isso aí, ficou super fácil, porque cada um foi se moldando as necessidades, o que a gente queria. Então, mesmo os espaços comerciais que a gente posicionou de uma forma muito estratégica, porque você termina o circuito, né? E pode sentar e pode ter o prazer de conviver com a casa, né? Porque, afinal de contas, eu acho que isso é um dos chamados de Casa Cor, o compartilhamento, né? Então, a gente tem esse momento bacana aqui. Aliás, esse ano, a gente tem uma inovação. A Casa Cor Rio Grande do Norte tem, no meio do circuito, dois espaços comerciais, onde você pode dar uma paradinha, tomar o seu champanhe, comprar o seu ingrediente gourmet, seu queijo, né? Seu molhinho especial, enfim. Eu acho que é bacana, isso é uma grande inovação da gente esse ano. Além desses dois espaços de gourmet, a gente tem restaurante, tem sorveteria, tem café e as lojinhas. É, a loja Sebrae, né? Que nos dá um apoio fantástico, trazendo para o visitante aquilo tudo que a gente posiciona de forma bacana na casa. Então, ali dá para comprar, dá para pegar um pouquinho da casa antes da casa terminar, né? Isso que é legal. Eu acho que esse posicionamento do jardim abraçando a casa, né? Onde a gente tem a nossa área de eventos, sabe? Esse é um momento muito legal. E a gente pode trazer para cá, assim, jardins que são sustentáveis, né? Jardins que não precisam de tantos recursos como a água, como os cuidados normais, né? De adubo, enfim. Então, a gente trouxe isso. A gente tem, esse ano, o cuidado com a sustentabilidade. Então, a energia solar foi colocada. Muitos ambientes são completamente, quando sair, quando terminar o evento, eles serão desmontados e terão um fim bacana, né? Serão, causarão muito pouco impacto depois da obra desmontada. A gente tem uma ação muito linda com a Companhia de Água do Estado, que é a CAERN, que mostra aqui para a gente como fazer a economia da água. E isso tudo misturado com muita tecnologia, então, realidade aumentada dentro da casa, painéis que controlam ambientes, enfim. Eu acho que a Casa Cor, ela está bem interativa, né? Ela traz essa modernidade também, aliada a tudo isso que é nessa pegada de regionalismo que a gente tem que ter, porque é isso que é a cara da gente, né? Ah, que legal! Eu fico olhando e fico pensando, estar aqui é um sonho. Sim, eu vim aqui, a casa é completamente diferente, né? Você nem conhece mais o que, né? Era tão diferente, né? A casa original. E eu pensei que você nem ia gostar porque não tem a praia aqui na frente, né? Ah, não tem isso, não! A gente está aqui para trabalhar. Muito bem, olha, eu estava no Ceará, e lá em Casa Cor, Ceará, a gente escolheu algumas opções de presente, e o público escolheu o que eu deveria trazer para você. Ah, é? Então, tem presente de Casa Cor, Ceará, e tem uma pergunta, peraí, olha, olha, quanto tempo demora para escolher um lugar para Casa Cor? O processo é rápido? Não, não é rápido! Não é rápido, às vezes é bem sofrido, porque a casa tem que atender. Um monte de requisitos que a própria organização impõe, como nós temos que ter mobilidade, ela tem que estar em um lugar onde haja bastante espaço para que as pessoas circulem, para que as pessoas estacionem. Ela tem que trazer alguma memória da cidade, seja ela afetiva, histórica, cultural, estética, estilística, né? Pode ser um prédio que traga um desenho bastante bacana para a cidade, significativo para a cidade. Essa daqui, no caso, ela mostrava o jeito da gente de morar, né? Então, foi esse o nosso mote. Mas, não, é bem complicado, às vezes, e às vezes a gente sofre bastante. Às vezes, é um ano inteiro para até chegar no... Você já está olhando para o ano que vem? Ah, já estou. Segredo! Não dorme no ponto, não. Ah, tinha uma outra pergunta também, que era se tinha alguma especificação para colocar um letreiro tão grande, porque tem um letreiro Casa Cor lá na frente, se tinha uma especificação da própria prefeitura para esse tipo de letreiro. Claro, cada cidade, cada lugar tem suas regras, suas normas. Aqui, obviamente, que a arquiteta, que foi responsável pela fachada, ela teve que cumprir essas solicitações todas, né? Essas demandas todas para regularização do posicionamento. Lembrando que a Casa Cor, muitas vezes, tem que contar com a compreensão e o cuidado da cidade, porque nós temos um evento. É um evento. Casa Cor, ela não é para sempre. Ela fica 45 dias, então a gente conta, de fato, com a compreensão, o cuidado dos administradores públicos, né? Para que a gente faça determinadas coisas, como posicionar uma placa, às vezes, uma licença especial, agilidade nessa licença. Então, tem sim. E a gente cumpre tudo isso, viu? Bem cuidadoso. Não vai sair por aí sujando a cidade que não pode. É isso mesmo. Eles cumprem mesmo. A Casa Cor está toda... Bom, você já falou a questão da sustentabilidade. Essa é uma orientação para todas as Casa Cor do Brasil e aqui vocês estão seguindo super a risca. É, a gente aqui é bem caprichado. Nós somos bem caprichados. Agora está aqui o que eu trouxe para ti. Uau! De Casa Cor Ceará. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Obrigado, Casa Cor Ceará. Muito obrigado. E, por acaso, é uma das pessoas que eu mais admiro na história, na nossa história, que é Francisco. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bacana. Daqui eu vou... Super obrigado mesmo. Daqui eles vão me ajudar a escolher alguma coisa para a Casa Cor parar. Claro. Será que eu vou escolher uma manga daqui da nossa... Olha... Ou manda um pedaço da nossa cortina para ela fazer... Uma pedaço da cortina de Casa Cor. Gente, foi sem querer. Mas eu adorei. Muito bom. A Casa Cor do Norte fica até que dia? Nós ficamos até o dia 29 de novembro. Portanto, tem bastante tempo. Nós estamos apenas começando. Muito legal. E ficamos até o dia 29. Dá para fazer o tour, como nós, o tour Nordeste e vir até aqui? Dá, sim. Vai ser muito prazeroso. Eu prometo para vocês. Muito bacana. Então, nós vamos encerrar o programa juntos aqui. Não é? Tem mais perguntas? Tem o desafio do dia. Quem ganhou o desafio do dia? Ah, o desafio do dia. Quantos feijões tinha lá na estimativa de Júlia. Mas era esse número? Era esse número? Foi Guido Barbacaliente que acertou o desafio do dia. Muito bem. Então, ganhou um... Que nem saiu ainda. Mas depois eu vou pegar o anuário de casa. A revista da Casa Cor do Norte. Ele nem sabe que eu vou vir aqui pegar um anuário e mandar. Guido, parabéns. Tchau.